Música Bola o Fluminense, ganso, deu o passo de calcanhar, bateu o Cano! GOOOOOOOL! O Germancano é do Fluminense! O toque no meio do Dudu para o Mike, o chute, golaço! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! Mike honra a camisa do minuto 12, o Dudu partiu pelo lado esquerdo, fez o toque, o Mike chegou batendo, o Fernando Campos já falava, o Dudu é um jogador... O árbitro deu 4 minutos, já cresce, tá aí no detalhe pra você, daqui a pouquinho também, vou ler mais mensagem, mensagem chegando, e o árbitro vai no VAR! Você tava com o braço pra trás? O braço, bate no braço esquerdo, o braço tá um pouquinho aberto, hein? Tá aberto mesmo! Ih, ele vai dar o pênalti, hein? Ele não tá colado! Ele deu o pênalti, hein? Ele não tá colado! Pênalti pro Palmeiras! Ele protege... Pode ser que o Rafael Veiga faça já 2x0, bateu o Veiga! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! Rafael Veiga, honra camisa número 23, bateu com muita categoria, bateu no alto, não! Deu pro goleiro, tá? Deu... Aqui pelo lado esquerdo com a tuesta, arriscou a tuesta! GOLAÇO! Chute de longe, golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Fortaleza! Chegada do Fortaleza, pintou o chute! GOOOOOOOL! Do Leão! É do Fortaleza! Hércules! Na cobrança do lateral, o Inter ficou assistindo... Obson se consagra! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Fortaleza! Ele tava merecendo demais... Vem o argentino, levantou em curva de cabeça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Galo, capitão Igor Rabelo, número 16! Na marca de 30 para 31 minutos, o primeiro seu chute pro GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vítor GOOOOOOOL! 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 Ele abriu pro Dodô... Tá de frente, bate de vela... Espalma o goleiro... A bola vai sobrar... A briga com o São Pavão... Bateu! GOOOOOOOL Abriu a regola pela direita Vem o furacão, cruzamento, gasteira no GOOOL GOOOOOOOL Lindo lance na cara do GOOOL Canóbio GOOOOOOOL Do Atlético Paranaense Do Atlético Paranaense Do Atlético Paranaense